Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver o Galaxy Alpha no Brasil, tem também destaques no cinema e outras novidades. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. O Galaxy Alpha já é vendido no Brasil por R$ 2.199. Esse valor é o mesmo que o Tecmundo adiantou no início do mês de outubro, junto com os preços de outros dispositivos da Samsung. O Alpha foi apresentado em agosto de 2014 e é tido como uma resposta da empresa sul-coreana ao iPhone. Cinema nesse Hoje no Tecmundo. O ator Christian Bale vai interpretar o Steve Jobs em um novo filme sobre a vida do cofundador da Apple. O roteirista desse novo longa confirmou a informação em uma entrevista ao canal Bloomberg. E ele é o Aaron Sorkin, o mesmo de A Rede Social, filme de 2010 que conta a história do Facebook. Sorkin contou que não teve teste para escolha de Christian Bale, apenas um encontro com um ator. O filme começa a ser rodado nos próximos meses. Outro destaque das telonas no vídeo de hoje é o primeiro trailer de Os Vingadores 2, A Era de Ultron. Esse filme tem estreia prevista para o dia 30 de abril de 2015. Dois novos personagens, Feiticeiro Escarlate e Mercúrio, aparecem rapidamente. Uma curiosidade é que antes que o canal da Marvel divulgasse esse trailer, aconteceu um imprevisto e o vídeo vazou na internet. Aí, a própria Marvel tirou sarro no Twitter. Ela mandou uma mensagem culpando a Hydra, organização terrorista que age dentro de instituições para tomar o controle do mundo. Seguindo as notícias de hoje, na Inglaterra, uma garotinha gastou, em um fim de semana, mais de 7 mil reais vendo vídeos do YouTube no celular. Segundo o Daily Mail, Trinity Groves assistiu a 28 horas de vídeos em um final de semana. Ela gosta de assistir a vídeos tutoriais que ensinam a fazer pulseiras, mas não percebeu quando o Wi-Fi da casa dela desconectou e aí o celular se conectou ao plano de dados. Por isso, a conta dela veio alta assim. O pai rescindiu o contrato e ainda teve que pagar uma multa por conta disso. Enquanto isso, na Hungria, o governo quer cobrar 60 centavos de dólar para cada gigabyte transferido online. O ministro da Economia da Hungria se chama Mihaly Varga e ele deu uma entrevista para Reuters, na qual ele afirma que as tecnologias de comunicação devem ter suas taxas reformuladas devido à forma com que as pessoas usam os serviços comunicacionais. Se essa proposta for aprovada, as companhias vão repassar os preços para os consumidores. O assunto agora é Android. O Lollipop do Nexus 6 vazou e agora pode ser instalado em outros aparelhos Nexus. Um usuário do Fórum XDA extraiu a ROM de um Nexus 6 e ela pode ser instalada em qualquer dispositivo Nexus 4, 5 e 7. Mas nem todos os recursos estão disponíveis nessa edição preliminar. Essa versão do Android tem novos aplicativos do Google e outras melhorias. E para encerrar o vídeo de hoje, de acordo com o site BGR, o iPhone 6 pode ficar tingido de azul quando a pessoa usa ele no bolso de trás de uma calça jeans. Um leitor enviou fotos para o site e relatou que a mancha fica ainda mais visível no modelo dourado. Aparentemente, isso é causado pelo ato repetido de deslizar o aparelho para dentro e para fora da peça de roupa. Até é possível retirar as manchas com produtos de limpeza, além de muito cuidado e paciência, mas ele se repete com o uso contínuo de calça jeans. E é isso, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo o que mostramos aqui estão na descrição. Clica neles, confere mais informações, mais detalhes. A gente volta amanhã. Até lá! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.